Eu vou mais além, eu vi muita gente dizer, tentando trazer algum demérito para a vitória de ontem, dizendo, não, mas o Londrina era a pior defesa do campeonato, é verdade. É, mas a vitória de ontem pode ser comemorada, mas assim, a gente tem que ficar com o pé atrás ainda, concordo com alguns. Mas por que o Ceará não venceu o Tombense? Que é um time que está na mesma escala lá do Londrina. Era a segunda pior defesa. Por que o Ceará em muitos momentos contra o Tombense sofreu, passou sufoco? Onde o Ceará passou sufoco? Passou, porque no segundo tempo o time desabou fisicamente, e aí o Londrina veio para cima. Mas você já vê a mudança de postura do elenco. Ora, macho, o Ceará venceu uma partida num dia, no outro dia o elenco se apresentar, reapresentar, para fazer regenerativo. Tu é doido, mas tu não existiu no Ceará há mais de um ano, quase dois anos. Jogador hoje, no feriado, era para estar tudo curtindo. Ou você esquecer, ano passado, o aniversário do Zé Roberto? Num período desse, o Ceará levando fumo, jogador pegando folga, e todo mundo curtindo. Você já vê a mudança de postura. Você vê a mudança de postura no elenco, quando você vê o Léo Santos, quando você vê o Guilherme Castilho, que voltou a jogar. O Janderson ontem, entrou se desdobrando, macho. A gente estava precisando disso, meu irmão. E você vê que os caras têm lutado. Não é por causa da fraqueza do adversário, não. É porque você vê que o Ceará tem criado jogadas. É o pide o time, já subiu, não. Falta muito ainda, para a gente conseguir nosso intento. O que vai dar o termômetro, serão essas próximas quatro partidas. Falei, reitero, começando com o Novo Horizontino e terminando com o CRB. As próximas quatro rodadas para o Ceará são de crucial importância. Porque tem o Atlético de Goiânia aí no meio, que são dois jogos de seis pontos para a gente. E a gente precisa vencer. Se nós vencermos, falei, reitero, essas quatro partidas, nós vamos começar a se chancelar, a subir esse ano. E não tiro, não tiro vírgula nenhuma do que eu falei no tocante dessa diretoria. Não tiro vírgula nenhuma do que eu falei com relação ao elenco. Nós temos, realmente, ainda um elenco muito fraco. Muito fraco. Porque nós estamos jogando a Série B mais fraca, mas dos últimos tempos. Vocês estão vendo aí, hein? Vocês estão vendo, não sei o que estou dizendo, não. Vocês estão vendo. O time, nem muito time, já está rebaixado. E chegou agora com três quartos do campeonato. O time já está rebaixado. Então, assim, ABC, Tombense, Londrina, já estão lutando contra o rebaixamento. Isso só comprova o quanto o campeonato é fraco. O campeonato é fraco, mas que vitória quebrado e esporte quebrado estão nas cabeças. Por isso eles tiram, como tem alguma coisa errada. Ou seja, louvo a Deus pela mudança de postura e eu peço que continue. Se a diretora estiver pagando o bicho, pague. Dobre o bicho pelos quatro próximos jogos. Porque esse time precisa subir.